E aí E aí E aí Comigo é rápido galera, comprei a lanterna da minha Q3, lanterna de liblina e comprei hoje de madrugada, hoje, Mercado Livre ó Tá aqui na minha mão já, acabei de chegar, 700 pau, véi, nem comuniquei meu vizinho também, né, vou, vou, vou mandar arrumar já aqui, perto de casa, fundelaria, o cara cobrou 200 pau, mano Acho que isso vai ficar bom, e eu vou ter que mandar fazer a, pulir, né, aquele nome que o Jairson trollou meu carro, vamos ver se chegou tudo certo aqui Será que é a mesma fita? Acho que é, né A mesma fita Vamos ver como é que vai ficar isso aí, véi Galera, vem de novo se iniciando, jogando na área, tamo aí com a Carol, atleta profissional, eu vou pedir um apelo pra vocês aí, ó E aí, mano, tá cargado aí, mano E aí, véi, tá vivo, pai? Estamos na valha E aí, como é que vai ficar? De boa? Tranquilo? Tá maior, pai Tá maior? Aí sim, hein Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus Tudo bom? Beleza? Beleza Não, ele é o cara mais estranho que tem no mundo, pai Trouxe um, trouxe um menino aí, hein Vixe Maria, quem? Trouxe um monstro aí, pá, pra testar os aparelhos Tem aí, pai? Ah lá, pai, já trombei ele já, pai, no rolê já Tem história aí já, né? Tem história já, pai Brota Só que só o bigode dele tá meio estranho, tá não? Ele tá agando, né? É, pai É de mafioso Ó, que nóis, bem-vindo Vai testar os aparelhos aí, ó Tá bem-vindo Feliz aí, pai, tá bem? Como é que você tá? Tá no time agora Tá com nóis, eu vi lázinho, tô acompanhando Tô fazendo, vamo lá na mansão, lá pra nós Vê se o aparelho tá bom mesmo Vê se aguenta, né? Vê se aguenta, né? Pelo menos o peso já aguentou, né? Então é isso aí, ó Cara, que bonito o desenho das costas dela, ó Caramba Nossa, Deus, fé, tem umas costas dessas Caramba Cadê? Mostra aí pra você Como é? Ó Pesado, hein? Tem mais definição que sua TV, mano? Ah, tá foda Tem mais definição que sua TV, pai? Tem um palmitador, né? Chamar essa doce tal aqui, quando tiver pintada É o seguinte, galera Eu preciso da ajuda de vocês aí, Carol Ela tá se preparando pra competir na Romênia E ela tá com dificuldades, né? Sem patrocínio ainda Sem patrocínio Sem patrocínio Sem passagem ainda Sem passagem Mas o shape tá em dia O shape tá em dia O shape tá em dia O shape tá aí, ó Tamo secando E aí, Giga O que que você acha do shape dela, pai? Você é louco, mano A gente tá de regado aqui do lado, assim Será? Você é louco, tio Dá não Vamos aqui, ó Olha isso O que que você acha? Olha lá Sai de fora Chamando? Não, tô fora Dá não, pai Tá chamando ou tá? Dá pra pôr de lado não, pai Dá não? Dá não Bora, de lado aqui, Giga Fazer que tá maluco, filho Fazer o... Fazer o... Fazer que ela parece sua irmã, velho Olha, falaram pra mim É o Giga de peruca Eu falei, será? Parece, pai Olha o tamanho desse ombro, irmão Seu pai não deu os perdidos lá, não? Caraca Será que? Acho que eu sou tua brother, hein? Que estado você nasceu? Sou de Manaus Manaus, pai Meu pai povoou ABC Você sabe que eu tenho 16 irmãos, né? Então pode é Dá pra ter mais um por aí, filho Décima sétima irmã aqui Décima sétima Seguinte, pai Como é que a gente resolve o problema dela? Tu vai competir na Romênia Sem patrocínio Sem passagem Sem dinheiro Sem esperança Ah, tô aqui Tá no shape, né? O shape tá em dia Tá no shape, tá em dia Faça teste boas aqui se tu quiser Mano, é mais impressionante Eu já te vi em Fox Mas ao vivo É muito mais impressionante Nessa qualidade, ó Falando que meu glúten aqui Tô de body já Eita Tô seca já Tem mais muita coisa pra... Quando já chega nesse daqui, ó Quando que é o campeonato? Seis semanas E aí, pai Como que faz? Se tem que fazer lá Seis semanas Uma vaquinha aí, pô Esse aqui é o embaixador da Growth aí, pai Te macho aí Esse aqui é o pai Fiquei sabendo aí Esse aqui é o pai Só que o pai E também, o pai É só a irmã Mas eu vou olhar a foto Qual como eu faço? Vai explodir, mano. Dá pra tirar a camisa de dança. Tem medo não, velho? Morrer? Não, pô. Se eu fosse pra mança isso, tinha acontecido há muito tempo. Isso aqui é mais estranho, pô. Tá tendo umas veias aí hoje aqui, não sei o que tá acontecendo com essa galera. Eu acho que a gente é os únicos estranhos aqui treinando, né, pô? O resto é tudo super-homem, super-mulher. Olha, gato, calculei. Esse é o puro suco do Miro Verde. Vou dar um rolezinho no golzinho. Cê é louco, Fela. Cê é louco, irmão. Vou pegar uma estradinha ali só pra ver se ele tá redondo. Esse é o puro, irmão. Aquele dia eu não acelerei. Hoje a gente vai pegar uma estrada ali. Meu Deus, mano. Não, mas devagar, pô. Devagar? É. Eu duvido, aquele dia você... Não, mas ali tava trânsito. Mas você quase me matou do coração, você imagina... Mas é porque ele é turbo. Eu ainda tô acelerada do... Termogênico? Do termogênico. Se você fizer isso comigo, o coração para. Tá comigo. Mano. Você chegou a 180. Mentira, segura a sua reação aí. É pra segurar a minha reação? Eu vou largar o celular. Pelo amor de Deus, Chá. Calma aí. Eu vou largar o celular. Eu vou largar o celular. Deixa eu me recuperar um pouquinho. Tá medo? Calma aí, calma aí. Deixa eu me recuperar um pouquinho. Você já continua. Mano. É muito bom. Mas dá muito medo. Medo do quê? Parece que eu vou morrer. É só a sensação. É só a sensação. É só a sensação. Só a sensação que vai morrer. Só isso. O que é que foi? Tá toda descapelada, mano. Por que? Por que? Por que? É só a sensação. Olha o caderno também. Olha o caderno também. Olha, você vai me cortar esse palavrão. Mas sem querer. Me desculpa. Tá de boa aí, ó. Vai de boa, velho. Calma, calma. Ele já me matou do coração já. Gostou? De novo. Todo descabelado. Deixa eu ver. Começa de novo, que os cabelos estão muito feitos. Ah, não. Mas já foi, né? Fazer o que? Mano, sabe o que que eu tô... Esses dias eu tava reparando que eu tava com a coceira. Sabe do que que é? Do que? Mijo de rato não vai tomar banho aqui. É sério. Sério? Sério. Tá mó cheirão de rato. Tá mó cheirão de rato. Novamente. Eu tô achando que... Tô achando que os caras gols, os caras gols, os rato gostam do golzinho. Mano, top, velho. Faz tempo que eu não acelerava o golzinho, a goleta. Tava precisando, mas é zero. É o puro. Eu sou puro suco no milho verde, velho. Fazer aquele cardiozinho de madrugada. Pega a visão. Sweat, sweat. Tem naquele sitezinho que eu sempre recomendo pra vocês aí. Cupom FRAM. E vamos passar na barriga aí, né? Vamos passar na barriga aí. O cheiro tá zoado. Quer ir, pai? Bora, pô. Cardio de madrugada? Demorou. Caralho, mano. Ficou crescendo. Bora. Ele fez 20 minutos de cardio, eu botei na estrela, na zoeira e fez 20 minutos. Que azica, mano. Ainda vem a mulher e ele deve ser... Falou que ele tava falando o negócio errado. O negócio lá. Tem que ir na cabalha e ir embora. É sério. Aquela mulher lá, Carol. Por quê? O cara deficiente. O cara foi no maior sustento. O cara foi fazendo errado. Aí tirou o cajá de cima. Pra falar que o cara tá falando o negócio errado. Ah, mas e se tiver fazendo errado? O que isso vai ajudar? Não, mas ele foi com todo mundo. Foi com a pedra, com todo mundo. Caralho, foda. Não, não. A motivação total, irmão. Você que tá... Você que tá reclamando da vida, irmão. A motivação, pai. Tá maior, pai. Tá maior. Ei, gorila. Você acha que o panda tá tomando as paradas? Ah, deve estar, né? Treinando muito isso aqui, ó. O mesmo diabinho que te cutucou, cutucou ele, né? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo isso aqui, hein? Tá o quê? Tá fazendo isso aqui. Ei, pai. Ei, gorila. O mesmo diabinho que te atentou, atentou ele, só que ele não aguentou, né? É, mano. Aqui é natural, não é ver, ó. Caralho, pai. Se Deus quiser, eu vou crescer maior ainda. Caralho, pai. É isso mesmo, pai. Eu boto fé, porque... Vou dar orgulho de todo mundo. Vejo muito falando. Não, não, man. Só até puto orgulho, pô. Você vai ver. É isso aí. É isso aí, né? Nossa ateneira. Tem que dar o nome, né, moçomaromba? Isso aí, mano. O que que é? Tá apontando pra minha barriga, pro meu pé. Ah, tá. Pedela bonita, pai? Quem é que vem com essas perguntas? Não, a sobrancelha é dele. Não, não, não. Não, eu achei que fosse ficar pior, Roniel. Ficou legal, assim. Bora, pai. Bora, bora, bora. Motivação, velho. O gorila, pai. O cardio com a gente aí de madruga. Foda, mano. Põe ele nas costas aí, Roniel. Tá fraco? Bora levar o gorila nas costas. Motivação, velho. Correr atrás da cirurgia dele, mano. Tchau.